Galera, estamos trazendo aqui 20 Bits, Piseiro do Sanji, que é Fit Orion, produção nosso querido... Lairton, teclas. Eu ia falar querido, porque o Júnior me atrapalhou. E dois em um. É, dois em um com o Gedix. Gedix, Gedix. Acho que a gente estava falando sempre o nome dele errado. É Gedix. Piseiro do Sanji também. Pega o memo. Pega o memo. Eu vou falar Gedix, mano, porque eu não sei se a pronúncia está errada ou certa, então vou falar assim. A gente já ouviu ele também, né, que foi um piseiro do trio, né, do Luffy Sanji Zoro. Foi um piseiro dele. Isso, e ele fez o trio. Mas eu não lembro se era do canal dele mesmo. Era, pô. É, pode crer, é isso mesmo. A gente reagiu que ele estava em Fit e também um dele solo. E também ele participou do som que a gente também está, né, do piseiro dos Mugiwara. Se você não ouviu, vai lá ouvir. E vou deixar aí nos cards. Eu fui a Nami e o Júnior Frank. Super! Então é isso, galera. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Lembrando que os dois vídeos originais estão aí na descrição. Bora! Olha o like! Ai, papai! Gostei do toquinho! Toma! Toma! Sim! Tchau! Oi, vocês estão! Olha esse toquinho, ficou legal! Sim! Bração de mãe, sempre cabe mais uma! Nossa, muito foda, velho! Vamos lá, pra ela se amarrar! Consigueram da temporada, só fome no passar! Do chapéu de palha, eu nunca sairei! Viram todo com a terra de uma das anas do rei! Do rei, do rei, do rei! Oh, sorry! Até tem... Ah, o Hiro! Piseiro do Zoro? Ah! Eita! Coisa boa! É mesmo, né? Já trouxe piseiro do Luffy, do Sanji, falta o do Zoro, né mano? É, pô, Zorussola, fi! Pô, gostei bastante, velho! Ficou legal! Ainda mais com o feat do Orion também, gostei! Exatamente! E o Hiro ali do nada, né? Ficha técnica, Mix e Master, Beat Beats, voz Beat Beats e Orion, instrumental Lairton... Bravo! Edição Beat Beats... Beat Beats e Ninja? Caraca, que da hora! Olha só, top! Ah, foi a MV! Foi a MV! Foi a MV, é! Thumbnail Explosers e também das plataformas digitais, Kazooie! Boa! Gostei! Agora vamos escutar o do Gedix! Bora! Gedix! Gedix! Gostei! 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 Imagina as guias! Eu perdi a voz! Gostei! Humanos do nervoso! Tope! Engage! São cadre! Nossa, que da hora. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, tem a Rob, tem várias. Caraca, que da hora. Mano, eu adoro o piseiro, velho, acho muito da hora. Ah, eu também, foi uma das coisas mais sensacionais que alguém poderia inventar na cena geek. É alto astral, né, velho? É uma vibe muito boa de ouvir. Não tem como você ficar parado, tá ligado? É, então, um negócio que, sei lá, dá uma alegria de ouvir. Sim. Muito legal, cara Ó, a Mixi Master foi o BD Haps Visual, que foi a edição O próprio GDX, né, porque é coisa simples ali Também Neon GDX Vozes adicionais Olha, será que é a voz No refrão? É, pode ser Ajuda, né, no Zad Lips, sei lá Enfim, galera Dois piseiros do Sanji, muito foda Olha só, eu vi que o GDX tem um dos ouro também Se o Beach Beach também traz o dos ouro A gente aproveita e faz um dois em um, né Igual a gente fez com esse do Sanji aqui Vai ser legal Ah, eu falei no começo, será que vai ser referência Só que o GDX, ele fez os ouro, né No piseiro dos Mugiwara, se eu não me engano É, foi Encontrei o álbum Foi? Não sei Oxe, agora brisei, véi Tudo mecanizado Vamos lá então, tamo junto Tamo junto, nos vemos No próximo vídeo, fui 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 Eu nunca sairei